Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Franciele Fernandes e hoje eu vim aqui mostrar pra vocês como eu fiz esse top de amarrar. Porém você pode fazer mais comprido, tá? Você pode fazer uma blusa nesse mesmo modelinho que eu mostro pra vocês nesse vídeo. E o tecido que eu usei foi o musseline, ele é bem transparente, mas você pode usar qualquer outro tecido de sua preferência. Então desde já vai deixando seu like aqui, se inscreva no canal e se você quer aprender muito a fazer uma roupa, deixa aqui nos comentários pra mim a sua dica que eu vou procurar estar atendendo. Dúvidas pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder e bora pro vídeo. Pra começar nós vamos fazer o molde da blusa e normalmente a gente usa uma outra blusa como molde pra ficar mais fácil. Então você vai pegar o papel que você já usou como molde e coloque a sua blusa em cima. Nós iremos fazer a marcação aqui da onde começa o decote da blusa, no caso é aqui, ó. Então eu vou fazer uma marcação aqui, vou fazer a lápis, mas depois eu vou passar a caneta escura e vocês vão conseguir ver melhor. E depois vamos fazer a marcação aqui da onde começa a manga. Assim. Agora vamos dobrar a manga. Dobre bem certinho acompanhando a costura da manga da blusa. E vai fazendo a marcação. Feito isso, faça a marcação daqui também, que é a largura da blusa. Então, agora eu vou riscar aqui aonde eu fiz as marcações aqui em cima, que é aonde começa o decote da blusa. E aqui aonde começa a manga da blusa. Agora eu vou unir daqui até ali aonde eu fiz as marcações. Vou unir daqui aonde começa o decote até aonde começa a manga da blusa. Aí você vai pegar, vai colocar a fita métrica no seu ombro e vai medir até onde que você vai o comprimento da sua blusa. No meu caso eu já medi, né, não vou medir de novo. Eu quero um comprimento de 33 centímetros a minha blusa. Então eu vou pegar, ó, como aqui já tá a marcação da onde começa o ombro, eu vou pegar daqui mesmo, que já tá a marcação aqui. E vou marcar onde deu 33, que é aqui. Só que no caso eu vou marcar 35, porque tem a margem de costura. Então eu vou acrescentar 2 centímetros. E eu vou unir até aqui, ó. Até aonde eu marquei a largura da minha blusa. E daqui até aqui. Agora, gente, nós vamos fazer a principal parte dessa blusa, que é o decote. Como ela é de amarrar. E no momento que você amarra a blusa que faz o decote dela, nós vamos fazer o quê? Você vai pegar a sua fita ou a sua régua que você usa pra medir. E você vai colocar a fita daqui até aqui, aonde começa o seu ombro. Na verdade, aonde começa o decote da blusa, né? E essa marcação aqui foi simbólica, porque o decote da minha blusa era pequeno. E nós vamos unir daqui até aonde começa o decote da blusa. Então, gente, assim vai ser o molde da parte da frente da blusa. Agora vamos fazer o molde da parte de trás. Então, pessoal, o molde da parte de trás vai ser praticamente a mesma coisa que o molde da parte da frente. A diferença é que você vai dar uma leve arredondada aqui no decote e essa parte aqui vai ser assim, ó. Ela vai ser reta, tá? Você não vai fazer esse decote cortado. Então, esses são os moldes que nós vamos fazer pra cortar o tecido. Agora vamos colocar no tecido e cortar. Lembrando que pra cortar a parte de trás, você vai cortar com o tecido dobrado. Já pra cortar a parte da frente, você não vai cortar com o tecido dobrado. Então, você vai cortar duas partes dessa, tá? Então, já cortei aqui a minha parte de trás. Agora vamos cortar a parte da frente. Pra cortar a parte da frente, você não precisa dobrar o seu tecido, tá? Nós vamos cortar duas partes separadas. Então, você coloca o seu molde assim, retinho, em cima do tecido. E vamos cortar. Então, pessoal, agora eu já cortei as minhas duas partes da frente. Agora nós vamos fazer a manga. Pra fazer a manga, eu já mostrei pra vocês aqui no meu canal como que eu faço manga. Que é, você pega o tecido e dobra dessa forma. A dobra do tecido fica pra cima. Feito isso, você vai pegar o seu molde, vai colocar ele assim, de canto. E nós vamos fazer a marcação. Aqui nós vamos dar uma aumentadinha e eu vou colocar outro aqui. Então, dessa forma vai ser a cava da manga. A partir daqui é o comprimento da sua manga, como eu já mostrei pra vocês aqui no meu canal. Agora eu vou cortar. Pra ficar mais fácil pra mim cortar, eu vou mudar de lado. E nós vamos precisar de uma faixa pra ser amarrada na cintura, tá? Dobrei aqui o meu tecido e eu vou cortar uma faixa pra ser costurada na parte de baixo da blusa. Como esse meu tecido é muito molinho, eu vou dobrar em quatro. Pra não ficar torta a faixa. Cortei aqui a minha faixa. Então, esses são os cortes que nós vamos precisar pra fazer essa blusa. Agora vamos começar a costurar. Então, pessoal, a primeira coisa que nós vamos fazer pra começar a costurar a nossa blusa é pegar a sua parte de trás. Aí, pegue uma parte da frente. Atende-se para o lado certo da roupa. Vamos colocar assim. Uma parte da frente, como foram cortadas separadas. Vamos colocar uma parte da frente aqui. Aí, pega a sua outra parte da frente. Vou colocar aqui pra vocês verem. A outra parte da frente aqui do outro lado da blusa. Do outro lado da parte de trás, né? Na verdade, assim. E o que nós vamos fazer? Pra começar, nós vamos passar uma costura aqui em cima, ó. Coloque essa parte aqui. Vamos passar a costura aqui. E a outra parte aqui. E vamos costurar aqui. A parte dos ombros, tá? Eu vou fazer a costura inglesa, porque o meu tecido desfia muito. Se você quiser ver como que é a costura inglesa, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, que eu já mostrei aqui no meu canal como que faz a costura inglesa. Que é uma costura que o tecido não vai desfiar de forma alguma. Então, vamos lá. Vamos fechar os dois lados. Então, pessoal. Já costurei aqui os ombros da minha blusa. E agora, ficou assim, ó. A parte de trás ficou emendada com o decote da parte da frente. E agora, nós vamos fazer o acabamento. O acabamento eu vou fazer em falso viés. Porque eu acho que fica mais bonito. E esse tecido desfia muito. Então, se eu for só fazer barra, vai ficar muito complicado. Como que vai ser o meu falso viés? Eu vou pegar primeiro. E vou costurar. Você vai pegar um pedaço de tecido do mesmo tecido. Ou pode ser um outro tecido preto. Um tecido que você for usar pra viés. E que ele tenha mais ou menos assim, ó. 4 centímetros a 5 centímetros de espessura. Tá? E daí, você vai pegar ele aberto mesmo. E vai costurar aqui pelo lado de fora primeiro da sua blusa. Vai costurar pelo lado de fora. Vai costurar em todo o pedaço que você for colocar o viés. Que depois, nós vamos fazer uma dobra. Virar pra dentro e costurar. Tá bom? Então, vamos lá. Então, gente. Já costurei aqui, como vocês podem ver. O meu falso viés. A primeira costura. E agora, nós vamos fazer assim, ó. Vamos fazer. Esse pedaço aqui é o falso viés que eu costurei agora. Aí, você vai dobrar ele. Fazer uma dobra. E dobrar novamente. Assim, ó. Entenderam? Entenderam? Ó, aqui é onde nós costuramos o falso viés. Então, você vai fazer uma dobra nele mesmo e fazer uma nova dobra pro outro lado, assim. E esse vai ser o nosso acabamento em falso viés. Então, pessoal. Agora que eu já fiz aqui o meu acabamento do decote da nossa blusinha. Olha como ficou a parte de dentro. O viés ficou... O viés ficou aqui por dentro, como vocês podem ver. E a parte de fora ficou normal. E daí, como eu falei pra vocês, vocês também podem fazer o viés por fora, que também fica bonito, tá? Mas se vocês não quiserem fazer o acabamento em viés e preferir fazer só duas dobras, tudo vai depender do tecido que você vai utilizar, tá? Como meu tecido desfia muito, eu tive que fazer esse tipo de acabamento. Agora, nós vamos colocar a manga. Pra colocar a manga, você abre assim a sua blusa. A parte da manga, né? Que no caso é essa daqui, a parte da manga. Aí, você vai pegar a sua manga. Pega a sua manga com o lado certo virado aqui pra você. E daí, você pega a sua manga aqui com o lado avesso virado pra você. Então, lado certo com lado certo. E o que nós vamos fazer? Ó, pra você ter uma base, você abre aqui bem a sua blusa e encaixa a manga aqui. Ó, como vocês podem ver, encaixou super bem. E como que nós vamos costurar? Você vai pegar, vai, ó, apertar o seu dedo aqui e vai virar a manga pra cá. E arruma. Então, aqui você já coloca um alfinete. Dessa forma. Ó, lembrando que tá o lado certo com o lado certo da blusa. E agora, nós vamos costurar assim, ó. Vai dar um certo trabalho pra costurar, mas nós vamos costurar assim. Você vai pegar... A sua manga... Aqui. E você vai puxando ela... Assim, ó, até você encontrar aonde que vai começar aqui embaixo. No meu caso, vai começar aqui. E daí, nós vamos começar a costurar dessa forma. Então, pessoal, já costurei aqui a minha manga, ó. E quando a gente vira... Olha como deu super certo a costura da manga. Como vocês podem ver, ó, ela ficou... Deu super certo. Então, agora eu vou costurar o outro lado. E já vamos dar continuidade à costura. Então, pessoal, já costurei aqui as minhas duas mangas. A minha blusinha. Agora, vamos virar ela pro lado avesso. Que é este. Arrume aqui as laterais e as mangas. Assim. A lateral com a manga. E agora, nós vamos costurar a lateral e a manga. Dos dois lados. Lembre-se de deixar aqui as costuras da manga juntinhas, tá? Já vou pôr até um alfinete aqui. Então, aqui já costurei uma lateral. Agora, eu vou costurar a outra lateral e dar os acabamentos. E já vamos dar continuidade. Então, pessoal. Agora que eu já fechei as laterais da minha blusinha. Eu já provei ela. Eu gostei muito dela. Eu, como sou ansiosa, já provei antes de terminar. Então, se você quiser já provar também. Se precisar fazer algum ajuste, você já faz antes de finalizar. Agora, você vai pegar a sua faixa. Vai dobrar ela ao meio. Pra acharmos onde é o meio dela. E o meio dela é aqui. Tá? Deixa a dobrada. Agora, você dobra. Pega aqui toda a parte de baixo da sua blusa. Dobra ela e acha onde é o meio também. O meio da minha blusa. Onde é o meio da parte de trás, tá? No meu caso, é aqui. Então, eu vou colocar aqui um alfinete. Pra marcar aonde é o meio. E vou abrir. Então, essa aqui é a parte de trás da minha blusa. Esse é o meio. E daí, você vai pegar... Marca aqui também com o alfinete. O meio... Da sua faixa. Aí, se atente, tá? Porque a blusa tem que estar do lado certo. Ela tá do lado certo aqui, a minha blusa. E você vai colocar a faixa com o lado certo virado aqui, pro lado certo da sua blusa. Então, lado certo com lado certo. Aí, você alinhe bem os dois alfinetes, pras duas partes ficarem no meio. E une as partes. E agora, nós vamos costurar a faixa na blusa dessa forma. Pessoal, agora que nós já costuramos aqui a nossa faixa, é só fazer os acabamentos. Eu vou fazer aqui duas dobrinhas pra fazer a barra. Eu vou fazer o acabamento aqui na parte de cima, que ficou sem acabamento. E aqui, depois, eu não sei... Eu acho que eu vou dar um nozinho na pontinha. Ou fazer uma dobrinha aqui. Pra dar acabamento também, tá? Então, é só fazer os acabamentos da faixa agora. E a nossa blusinha tá pronta. E eu já volto pra mostrar pra vocês como ficou no corpo. Espero que vocês gostem. E até a próxima! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto